Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso É lhe dar O meu amor Meu coração Te lhe encontrar Te lhe amar Te conquistar Eu amo Oh, menina Que amo Oh, menina Eu juro que amo Oh, menina Oh, menina Eu amo 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 Eu amo